Quer concorrer a um Cruze LTZ 1.4 Turbo? Aponte com a câmera do seu celular no QR Code e garanta a sua cota! Pronto, pessoal! Presta atenção nesse vídeo aí, que eu vou mostrar algumas cores para vocês e as notas. E veio até umas coisinhas aqui para entregar, que foi umas plaquinhas de Natal, certo? Essa aqui é minha. Muito obrigado à pessoa que mandou. Eu acho que o nome dela é Cristina Alves, que mandou do Rio de Janeiro para a gente. Essas plaquinhas veio o ano passado, só que não deu tempo para a gente entregar. E outra, veio para algumas famílias que a gente estava ajudando o ano passado e eu não vou conseguir entregar todos esse ano de novo. Porque fica muito distante para a gente entregar e a despesa é muito alta, certo? Deixando bem claro. Mas a minha está aqui, é só o modelo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, todos. E Dona Cristina, que mandou essas plaquinhas para a gente de Natal. Feliz Natal para a gente e para vocês também que seguem o canal. Pronto, essa aqui é a minha. Essa aqui é de Lili. Segura aí, você vai entregar a Lili. Essa aqui é de Zé. Entregar a Zé. Lili vai entregar, que mora perto. Essa aqui é de Dona Fátima. Dona Fátima, eu vou entregar a Dona Idalice, porque Dona Fátima, ela foi embora para a Bahia, certo? Ela não está mais aqui no Pernambuco. Foi embora para a Bahia. Então, eu vou dar essa plaquinha à senhora. A senhora bota na casa da senhora, certo? É. E essa aqui é de Micael. Vou entregar a Rede de Ouro para a Rede de Ouro entregar a Lili. Lili só vai trabalhar amanhã, porque ele está com uma coluna meio aduentada. E essa aqui é de Neguinho, a mesma plaquinha, certo? Muito obrigado, Dona Cristina, está aqui na mão de a Rede de Ouro. Ele vai repassar para a Lili, ele mora perto lá e vai entregar para eles, certo? E vamos dar continuidade aqui. Ó, a cerâmica todinha da casa deu R$ 3.000. Cerâmica do banheiro, cerâmica da cozinha e cerâmica do piso da casa, certo? Deu R$ 3.463,00. Está vendo aí, Delice? Está vendo aí? Argamassa e rejunto, certo? Tudo. Certo? Vamos para cá. Ó, é anônimo do interior de Natal, Rio Grande do Norte. Mandou para você 10 cotas e mandou também 1, 2, 3, 4, 5 cotas do iPhone para a Dona Idalice, certo? Está aqui, ó. Como vocês estão todo mundo vendo aí que a gente mudamos a forma de doação do canal, agora vai ser um prêmio para cada casa, certo? Ela ganhou as cotas, ela está participando do sorteio e ainda mais o dinheiro e o recurso vem ainda para a casa dela. Então, ela ganhou duas vezes. Ganhou as cotas para participar do sorteio e ainda ganhou o recurso que veio para a casa dela através de vocês. Dona Idalice, R$ 30,00 por Neuza Alves para comprar de biscoito para os netos de Idalice. Está aqui, ó. R$ 30,00 de biscoito, certo? Vou entregar aqui para o Zé. Pronto. Muito obrigado, Dona Neuza. Vamos lá. Segura aí. Maria das Graças doou 1 cota para a Dona Idalice também, ó. Certo? 1 cota. Essas pessoas que doam as cotas para as pessoas que a gente está ajudando, é o seguinte, essas pessoas não querem ficar com as cotas, não querem participar do sorteio e abençoam as famílias. Tem pessoas que compram e o recurso vem para a casa da Dona Idalice e eles concorrem ao prêmio. E tem outras pessoas que não querem concorrer ao prêmio, mandam o recurso para a casa da Idalice e o prêmio para ela concorrer ao prêmio, certo? Vem aqui, Dona Marluz, comprou uma, duas cotas. E Anônimo comprou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cotas para você, ó. Está vendo aí? E outra, pessoal. Pessoal, vocês que gostam que cite o nome de vocês em vídeo, quando vocês compram as cotas, mesmo vocês doando as cotas ou vocês ficando com as cotas para vocês e quiserem que a gente cita o nome de vocês em canal, não tem problema não. Vocês encontram com o Inhara que a gente cita o nome de vocês. Fulano de tal, deu uma ajuda aqui à Dona Idalice, comprou outra pescota, tal, e etc. Entendeu? Não tem nenhum problema eu citar o nome de vocês. Porque desde o início do canal que a gente cita o nome de vocês, pessoas que gostam que cite o nome de vocês, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de doar e ser anônimo. A gente também entende. Mas vocês que querem que cite o nome de vocês, não tem nenhum problema. Vocês vão lá dar o nome aí, Inhara, e a gente cita para vocês, certo? E aqui, ó, é Professora Jô, Praia Grande, São Paulo, R$100,00, caixinha dos pedreiros, certo? E Tereza, R$20,00, divino, R$10,00, totalizando R$130,00, para caixinha dos pedreiros. Então, agradeça aí a esses doadores, porque esse dinheiro é para vocês. Só te agradecer, muito obrigado. Quer falar mais? Não. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que multiplique cada vez mais tudo na vida de vocês, que vocês continuem abençoando as famílias. Amém. Não é isso? Pronto. Dalice, está ok? Oi, está ok. Fica à vontade aí, agradeço o pessoal. Você viu aí? Já está lá, e vai te letrar. Sua casa vai ficar linda e maravilhosa. Pode lá, Tereza. Deus quiser, nossa senhora. Deus quiser, nossa senhora. Bom dia, minha gente que está me acompanhando. Estou muito satisfeita. Estou muito satisfeita em vocês estarem mandando, esses presenteando, essas cotas para mim. Estou muito feliz. E peço que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela boa vontade que vocês estão de presentear essas cotas. Não vou citar pelo nome de vocês, mas todos que estão me presenteando, Deus abençoe vocês todos. E muito obrigado. E um bom dia para vocês todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ei, vem cá. Vem cá, rapaz. Ó. Aqui, ó. Eu doei uma cesta básica para ele. Só porque ele disse que levou uma pista da polícia, viu? É? Você... Hein? O carro é o macho da porra. Chegou a cesta? Chegou. E tu não disse que não vinha? Não. É? Só porque você disse que eu devia levar uma pista da polícia. Aí eu digo, agora isso aí merece uma cesta básica. É? O carro é o macho da porra. Ei, estamos juntos, viu? Estamos juntos. Como é que aconteceu? Estamos juntos com o estado. Primeiro. E aí, parceiro? Obrigado, obrigado, obrigado. Sempre logo. Se o senhor quer dizer que eu quero dar pra frente... Não, não quero não. O avaliador... Não, não quero não. Não, não quero não. Eu quero só ajudar. Só ajudar? É. O avaliador? Só ajudar, só ajudar as pessoas. Ah, então... Nem quero ser vereador, nem quero ser prefeito. Eu também. Deus me livre. Mas não critica quem é, né? Não. Quem, quem, quem... Quem se inventava, né? Não, quem quer que seja, não quero nada. Porque o foco... Está com a espelha aqui? É. Já botou, já colocou, já fez tudo. É, agora vamos para a parte da cerâmica, pintura e entregar. E no dia da inauguração eu quero ver vocês aqui. Para a gente comer um bolinho assado. Que eu tenho certeza que vai ter. Para a gente comer um refrigerante. E uma pinga que eu sei que você gosta. Eita. Eita, meu irmão. Eita, eu que ela adoro. Ele gosta, pinga, né? A pinga, eu que ela me apresenta o seu nome. Eita. Não esquece a minha cabeça, não. Ei, apoio pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e todas as famílias do Canal Reforma aqui, dando a Alice, a Rede de Ouro, o Lili. Ei, meu irmão. Diga aí. A gente faz uma análise da vida daquela pessoa. Tudo vai por história de vida. O pessoal que quer receber tem que ir lá no Instagram do canal e contar uma história de vida lá. Aí a gente manda para a comissão do canal. A comissão do canal vai julgar e vê se aquela pessoa assim... É, falou logo. É. Eu vou lhe explicar direitinho. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Cuida. É show, papai, cuida. Chego agora, po. Muito desmese agora, vá. Eu pego mais de Deus, sou. Muito desmese. Desmese é exer o povo. Vai controlar meu canal. Dá uma flor. Tenho que dizer. É, tá, é teu...